Eu não sou uma savana, eu sou o Universo! Eu me sinto Thanos e eu vou te contar um segredo Se tu é o Universo, eu sou o Estralar de Nedo Estralar de Nedo Por isso eu tô aqui, mas virei MC Eu sou uma Butterfree Ela é uma Butterfly, ela é uma Butterfree Pendeu pra borboleta, bate nela, guri Quem te odeia, eu odeio E vou seguir em frente Porque dois pretos unidos incomoda muita gente O que meus parceiros é branco pra rapaziada Vocês viram o que aconteceu nessa correria Ganhou de trio com o Apolo Que puta hipocrisia É por isso que a falta de conhecimento é um castelo O Apolo não é branco, é japonês, é amarelo Não sei se vocês me entendem, é muito diferente Você não é japonês e amarelou na minha frente Você não é melhor que eu nem pintado de ouro Quem dirá colorido T vai virar pra T, P tipo JP Vários preto, cat e gueto, isso aqui é o degradê Colorido é o amigo, tipo LGBT Até viu se eu não falei que eu vou rimar por você Judas, eu não dou perdão Eu jogo no chão e ainda piso na cara Caralho, essa porra mesmo Se Judas me trair, o que que eu vou fazer? Se eu matar ele, eu mostro o ódio que mora no JP Judas, você me traiu, eu vou matar ou morrer Judas, eu te perdoo, eu sou melhor que você É pra cobrar resultado, então vamo que vamo Então devolve o MVP, tá perdendo há seis anos Filha da puta Aí, falou do ano passado Que eu ganhei roubado Vai tomar no seu cu Aí Capoeira, eu sou cintura de moa Eu ouro a cultura Foda-se a cintadura Pra ganhar o cinturão tem que ter jogo de cintura Meu Deus do céu 3, 2, 1 Não, não tá bom, não tá bom São os grandes campeões Capoeira Eu só queria que vocês soubessem que eu tô muito feliz, mano Tô muito em paz Por tudo que a gente germinou um no outro, uns nos outros Tô muito feliz pelo Apollo, pelo Tavim, pelo Neo Tá ligado? São três amigos meus Muito Muito especiais É muito louco pra mim estar na posição que eu tô hoje no freestyle assim, tá ligado, mano? Sempre que eu venço não é justo E sempre que eu perco é muito merecido, tá ligado? Da mesma maneira que eu sinto muito o amor de vocês Eu sinto que muita gente quer ver eu me fodendo Tá ligado? Porém, mano O que eles esqueceram É que eu não me sinto a missi favorito quando eu tô no palco, não, tá ligado? Eu não me sinto a missi favorito quando eu perco Ou quando eu venço Eu me sinto a missi favorito quando eu olho pra vocês, tá ligado, mano? Quando eu olho nos olhos de cada um de vocês Você disse que a rua te ama Ganha doze aldeia Deixa a sua geladeira cheia Vai ver que a mesma rua te odeia É isso que eu disse É isso que eu soubesse Mas eu vi uma coisa, eu vou te falar Espero que sem história e grana eu possa contar Que pegue sua família e leve um ponto pra tamar Que você vai entender a dor de tá no meu lugar Mas eu ainda dou as cara O Big Mark nunca vai jogar a toalha Eu tô no compromisso Nunca vai jogar e acabou de fazer isso É por isso que ele não pinta Sou igualzinho a minha mãe Você vai apanhar de cita Eu vou dar o combate Ele deu a f*** porque esse crachá É o dos bastidores Então toma ele por cê cantar Jardim das Flores Eu vou cantar Você não acreditaria no amor Se conhecesse os bastidores Vim do balde de lixo Vou de Jardim das Flores Sou o Jardim das Flores Manda negra, então respeita o pai Então toma seu fone Me escuta no Spotify Cê não se toca É por isso que eu aponto E digo foco e moto foca Cê falou do meu dread Isso no meu dread Cê não toca Aqui no flow de reggae O verdadeiro dreadlock Esse MC pra mim é fraco Muito Mike fraco Pra mim é só pato Cê vai morrer na praia Eu tomo seu relógio Tag Hawa Eu não sou Zig Marley Hoje eu vim de Zig Zong Como se eu fosse o Mano Brown Tô rimando aqui no instrumental Então a caminho da fazenda O campeão nacional O Mano Wander aposenta Caminho da fazenda Esse cara me falou Só que ele não é uma lenda Então a caminho da fazenda Eu sou líder do meu grupo Tchau, tchau Espero que entenda Pra mim você não... Vim com coração Meu trabalho é de cigarra Cantar pra você trabalha Seu trabalho é de formiguinha Canta cigarra Canta cigarra Perdoa pra formiga e também Pro Barras e Barra Eu não perco por ser o gordão A opção é de quem é mais gigante E pra ser campeão Eu sou Alexandre o Grande Você é Alexandre o Grande Mas pra mim é chato Alexandre o Grande Ou é Alexandre Pato Fala que é o Gold Gold do Freestyle Hoje a Rebeca Andrade Ganhou da Simone Pai Da Simone... Eu sou o Mantlen e Michael Phelps na batalha Olha pro meu pescoço Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Ganha seis vezes eu sou inspirado na Marta Hoje eu vim de Esparta Seu rap não se exporta Eu trouxe a rima Marta Você trouxe a rima morta Eu trouxe a rima morta Mas ele sai no pinote Por isso que essa noite Você conhece o Gold do God Você é o Diabo, seu pai, seu o seu fiote Não, não é fiote Eu tô intacto Sobre o Diabo Eu nunca vou fazer pacto Se o assunto é Diabo Ele se fode Por que que o símbolo do Diabo é o bode? E o que é dos coisão? Essa noite vai virar o símbolo da salvação Não, nunca O pai é seu símbolo da salvação Símbolo do Diabo é o símbolo do cuzão Diabo te deu o nacional e a seleção Te dá com essa mão Te tira com essa mão Te dá com essa mão Ei, essa porra é minha vida Tudo que eu tenho eu jogo na batida Nesse cuzão eu jogo inseticida Quando eu tô no palco da FMS Eu me sinto rimando na liga Mas eu não rimava quando era liga Hoje eles rimam em geral, ninguém liga Qual que é a fita? Hoje na batalha você é o Gilmetralha, o MC Olha a fita que soa na cara Dispara do cara que acha que é foda Quando ele fala de MVP Falando é degraude e mano na rosa Mas agora eu vou mudar Yeah, sabem que eu vim trabalhar Não posso falar de mano é degraude Mas de MVP você pode falar Vai tomar no seu cu Não, eu tô aqui na batida Pra eu poder brilhar Pra eu poder mudar Eu vou encantar Mas no mais um luz não Eu já ouvi isso em algum lugar Deixa eu pensar Mais uma, mais uma porta Todos vocês falaram mais uma Mas só faz sentido você é mais uma jota Um, um, um Essa que é a fita que eu canto Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, joga pé! Se consagra o primeiro campeão da freestyle! SEM NAROGE! Então isso aqui pra mim é lixo, isso aqui pra mim é lixo, mano. O que vale pra mim são vocês. Tá ligado? O que vale pra mim é a energia que vocês mandam. Tá ligado? O que vale pra mim é isso aqui, mano. E é por isso que a batalha com o cão te dói tanto em mim. Tá ligado? Porque eu não consegui enxergar uma dor que ele tava passando, que eu conheço muito bem no meu coração. Tá ligado? Eu não tô aqui pra ser bom samaritano, mano. Eu erro mesmo, eu sinto raiva mesmo. Eu grito mesmo, eu percalinho mesmo. Se for pra chamar ele de filha da puta na BD8, eu vou chamar ele de filha da puta. Se for pra chamar ele de meu irmão depois do palco, aqui no palco eu vou chamar ele de irmão, porque ele é meu irmão. Tá ligado? É o MC Carioca que eu mais tenho proximidade. Que inclusive eu lá na BD há 7 anos, né? Eu falo um bagulho pra mim que poucas pessoas falaram. Tá ligado? Por algum motivo eu e ele tá sempre nos momentos mais especiais da vida um do outro, mano. Geralmente é se enfrentando. Tá ligado? Só que depois do confronto a gente também tá junto, mano. Seja eu perdendo, seja ele perdendo. É se abraçando. Tá ligado? Então muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abertura